Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje tá aqui o pessoal no Gary's Mod, jogando com a minha namorada, fala aí amor Oi! A gente tá no mod Propion Hunt, vocês podem ver, tá jogando aqui de caçador agora Lá em cima tá aparecendo uns segundinhos, eu estou cego agora, não posso enxergar nada Porque os Prates vão se esconder, agora vai começar E quem está jogando é minha namorada, beleza pessoal? Então agora vai procurar por objetos que possam ser pessoas Pois nesse modo de jogo aqui pessoal, eles tem dois times Os Hunters, que ela faz parte agora né Que o objetivo deles é encontrar as pessoas que estão transformadas em objetos e matar elas Dá pra pegar a cama? Não, a cama não dá E os Props, que são outro time né, fazem parte do outro time Tem que se transformar em objetos e tentar se misturar no cenário Pra não serem pegos pelos Hunters Eles tem 5 minutos pra se esconder Pra ficarem vivos no caso O objetivo dos Props é ficar vivos durante 5 minutos E um dos Hunters é matar eles antes dos 5 minutos passarem Como vocês puderam ver no começo aqui do jogo Todos os Hunters começam cegos né Não podem enxergar nada E então durante 5 minutos de tempo E paralisados também né Durante esse período de tempo então os Props tem Pra poder se esconder né E se misturar com o ambiente A gente vai jogar tanto quanto o Prop Quanto o Hunter que a gente está jogando já agora Pra vocês terem melhor como é que funciona esse sistema pessoal Então, que dica que a gente pode ajudar pra vocês Com esse paleta abriu na verdade ela tá pegando os objetos né Tá tendo esflutuar e tal Porque ela tá clicando no botão E Se vocês pegarem o Prop Assim não vai dar certo Eles não vão poder ser pegos, tá ligado? No colo, que nem ela tá pegando ali Então se tu vê um objeto que tu conseguiu pegar E depois tu vê outro Ah, eu vi um alinhão correndo, amor Peraí, peraí Aqui? É uma garrafinha, né? Merda É, né? É, eu fui tranquilo com a porta É uma garrafinha pequena Pode trocar a gente com os pés Aí, dentro daquela casa Pode ter mudado já, né? É, pode ter se mudado também já Não consigo entrar aqui, mano Ih, então acho que ele tá aí Aí, viu? Viu Ele tá aí Ai, meu Deus E agora, amor? Aí Merda Quando ele vem de novo você clica o botão direito do mouse, tá? Aqui, deixa eu tocar bomba Não Puta, que peraí Desgraçado Ele se trancou no outro aí Ai, eu tô vendo Eu não consigo entrar aqui Eles se trancaram a porta Olha ali, filho da puta Viu? Eu sou muito frio da putinha Tem dois ali dentro, pessoal Infelizmente Merda Agora Eu sou muito ruim esse jogo Mexe mal, mexe mal Tem que ir pro chão Tem um aqui dentro ainda É Ele pode ter virado a caixa também, né? Pior, né? Opa, trancou aqui, meu Trancou Então, vocês precisam ver Eles vão vir com uma bomba, né? Todos os hunters começam com uma bomba Em áreas grandes Às vezes consegue achar alguma outra, né? É, às vezes pode encontrar uma granada Mais difícil É, mas é difícil encontrar Então agora as minhas armas aí, né? Em mãos É uma SG Que é uma SG Que é uma SG Que é uma SG Uma shotgun E um pedaço de ferro Pra poder matar os próprios E se ela atire em algum objeto Que não é o próprio Ela vai ter vida A cada objeto que ela atira Dá um tiro, né? Ela perde 5 de vida Então vocês podem morrer Por atirar em qualquer coisa também Dá pra ligar o antel no F também Ah, é Tem isso daí Então, meu conselho é não Não atirar que nem Rambo, né? Porque, tipo Não ia ter graça o jogo Se desse pra Fuzilar assim Se perder vida Porque senão Qual moral ia ter? Tu ia pegar e ver um objeto Que ia explodir já E atirar e fazer tudo, né? Então Só Tem que ter certeza, né? Primeiro Pra depois só atirar Tá trancando os caras aí, mano Esse aí tu é R de serba, né? O jeito foi é Segura a tab ali pro pessoal Ver quando você tem view Ó Na equipe oposta Tem só duas cores brancas Então No nick, né? Tem dois vivos só O Jaden e o Scribble Tô com a impressão Tem uma coisa aqui, mas Essas camas, né? Pode ser também Ah, pode pegar a cama É que antes eu não tinha Conseguido pegar uma Deu Eu achei que ela tava viva Viva em trás É, então Pode ser que seja uma pessoa Quando você não conseguir pegar Uma cama na mão Olha Ah, tá Falta Dezenove segundos Pra acabar o round Daí ela vai virar uma Um prop Eee Prop Como Hunter Vocês podem segurar os objetos Com o botão A E como o próprio Vocês apontam pro objeto Ele com ele Vocês viram ele, né? Isso Só falando o que, amor? Que me interromper Não, capaz É que eu prefiro jogar como o próprio Porque tu pode zoar mais, sabe? Ah, é mais divertido, né? É, mais divertido Ó, vai começar Ó, o cara matou um no final No final Os próprios Segundos Eles vêm zoar Entra dentro, amor Tá, ó Aqui, tipo Explica pra eles, amor Como é que tu escolhe? Ah, é Todo mundo começa com esses objetinhos Com essas pessoinhas Aí Que parece mais um fantasma, né? Com graça a morte Deve você poder escolher o objeto E clica aí Pra abrir a porta, amor Não tá abrindo É que tem muita gente clicando Aí, abriu, ó Ai, trancou, peraí Tem coisa dentro aqui Não sei se negócio mesmo Ops Ai, merda Não era isso que eu queria Putz Tá mandadinho Não tô conseguindo andar Putz, ficou preso? Peraí, peraí Acho que tem um comando Pra não ficar mais preso Acho que eu ouvi os caras falarem Que era esse mesmo Ah, antes de ter falado Não deu Não deu Putz Tá, vou esperar nesse Deixa eu ver Vira pra outra coisa Dá um pulo aqui Pois é Infelizmente o pessoal não virou Outro objeto Isso acontece às vezes Vou tentar de novo Nossa senhora Não é Violência Gente violenta Infelizmente Deu aquela bugada Então ela acabou Ficando presa Mas o mais legal É de alguma própria Porque tu pode virar Tipo uma latinha Esse cara aqui virou uma cama Bem camufladão Vamos ver o resto do pessoal Outro aqui virou uma caixa Juntei outras caixas também Pra se camuflar Muito bem feito também Muito bem pensado Tem dois caras como cama E um como caixa O resto já morreu Bah, que rápido Essa partida foi rápida Então o pessoal aqui É o Gary's Mod Estava em promoção da Ixin Na Summer Sale Esses dias Gostando 4 reais De comprar De canais grandes Fazendo vídeo sobre isso Sobre o PRP total E o Maximum Cup E... Então gente Quando tu vira prop Também tu pode usar O comando que é o F3 Que tu fala Tipo Ele canta uma musiquinha também É bem engraçado Pra tipo Deixar os players Que são hunters Tipo Meio que fica com raiva Assim sabe Porque quando tu vai andando Tu arranca Tu quer achar o negócio O prop Mas tipo As das musiquinhas Se confunde Pra que lado tu vai É Daí então Como a melhor maneira disse Você clicou o F3 Ele vai tocar um som aleatório Assim Zoando Tá ligado Eu já vi um somzinho Que era You can touch I já vi Do What the fuck Sei É bem engraçado Aí Quando isso acontece O pessoal Quando o prop Faz um somzinho Com o F3 O som Vem direto dele Então ele emite um som Esse som aleatório E aí tu começa a se encontrar Eles Isso Daí quando tu ouve o som Tu vai melhor procurar Pelo som Tipo Vai entrando No mapa Prevendo Onde é que ele vem Né Onde é que tá mais forte O som É Agora a gente jogar Mesmo uma pequena partida De Hunter Acho que eu Pode jogar uma vez Claro Pode jogar Claro Eu também sou iniciante Aqui Então Vocês Me amou Para fazer São Tem Tem O que eu vou Tem Aí Aqui É Eu tô sempre com o fone Pra cirurgia Movendo Nessa cama Aí Movendo Movendo Sinfonia É É É É Nesse lugar aí Tô vendo aí Atrás aqui Põe a câmera Não sei Tenta pegar Uma Desse Negócio Ali Amor Aquela Esse Essa mesa Aí É Muito Dura Aí Não 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 Chuta Ninguém Aqui Não Mas É Algum Barulho Bom Cara Eu li o bota Também Pode vir Daí Também Não 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 Sabe Isso Opa Ali Ó Uma Cama Voou Não Não Era Um Cadê 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 Era Um Abajur Ali Ó Mataram Ele Mataram Ele Era Um Abajur Fugindo Ai Meu Deus Vou Um Pra Cara Essas Salas Aqui Também Escondidinhas Atrás Do banheiro Também É bom Ver É verdade Vamos lá Tudo Virado Aqui Já Vamos Fechar a porta Se o próprio Estiver aqui dentro Não possa fugir tão facilmente Uma boa dica É Uma boa dica é fechar a porta também né Quando entrar em salas Porque daí o próprio não foge É verdade né Deve parecer que ninguém entrou na sala também né Sim Me ajuda bastante Vamos ver Ó Aqui em cima É difícil subir aqui em cima Pensando nesses locais Tem que saber pular muito bem pra conseguir fazer isso Então Tenho quase certeza que ninguém Desse Aqui Ó Ó Os outros Ganharam Dá pra Desenhar Eba Agora você é próprio Já vai Já vai Tá tá É pro outro lado né É Entrei dentro Vou tentar virar uma coisa pequena agora Vai pra cá Não Traz Traz Opa Merde Mexe Mexe Entra aqui Ah tem um cara na porta Ai Viu O que amor Desculpa Tá Pega um Pega um Pequeno Aquilo é do chão Pode ser Ih Virou assim Cadê 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 Aê Aê Deixa ele Agora tu joga Agora tu joga Agora tu joga Agora a gente virou uma garrafinha de vidro Olha a sobra do outro lado que delícia Ah Tem outra garrafinha de vidro ali atrás Mas eu acho que desencarna uma bugada muito estranha Que fica um objeto em cima de ti igual ó Como tu pode ver ó Tenta desligar ele Tem um hunter vindo pra cá Não Tem um hunter vindo atrás Escondiu atrás que nem o cara é isso Ai tem um hunter vindo aqui Tem um hunter vindo aqui Merda Então acho que é isso ai pessoal, espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram tanto não esqueçam de deixar aquele joinha favoritário do vídeo também E se caso ainda não foi isso que vocês não se inscrevam no canal para receber os vídeos aqui no Youtube Queria agradecer novamente a participação do meu namorado aqui no vídeo Eu que agradeço, você teve uma honra Muito obrigada amor Eu também Bom mojão Então eu achei isso né Esse jogo é muito engraçado, vocês morrem bastante de jogarem E dá para falar, se vocês clicarem em x dá para falar no chat Ah é tem isso, vocês podem falar com os companheiros da organização da equipe Então acho que é isso ai, se vocês tenham gostado No vídeo que na verdade quiserem uma série Aviso nos comentários que é sempre bom né Eu acho legal trazer um conteúdo diferente no canal as vezes E particularmente eu gostei bastante desse modo de jogo, é bem zoeiro Sim, e também, desculpa te interromper Outra coisa que é legal é que tipo, nos jogos que tu joga Eu não vi isso ainda, mas esse jogo mesmo dá para te digitar também no chat E dá para te falar, tipo falar mesmo sabe O que a gente está falando aqui E os outros podem te ouvir e falar contigo Mas só se for, ou tipo se for prop ou se são prop, se for hunter ou se for hunter Sim, isso ai mesmo Então é isso pessoal, se vocês querem mais vídeos aqui no Prop & Hunt Eu até pensei em fazer com alguns scripts que eu vi que também tem o Garry's Mod né Eu acho que vai ser muito divertido e vocês vão gostar Então é isso, valeu, falou, até mais Um grande abraço a todos Até mais e fomos Somos Tchau Tchau